Banda 007 Eu chorei quando me disse a Deus Era mentira o que me prometeu De esquecer eu já não sei Todo meu amor te entreguei Agora te preciso Traz de volta o meu sorriso Me deixa ao menos ser feliz São Giga Safira e a Equipe Light De Porto Santo Maranhão vão detonar São Giga Safira e a Equipe Light De Porto Santo Maranhão vão detonar Banda 007 Eu chorei quando me disse a Deus Era mentira o que me prometeu De esquecer eu já não sei Todo meu amor te entreguei Agora te preciso Traz de volta o meu sorriso Me deixa ao menos ser feliz São Giga Safira e a Equipe Light De Porto Santo Maranhão vão detonar São Giga Safira e a Equipe Light De Porto Santo Maranhão vão detonar Tchau 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 Se inscreva no canal